Tem treta, tem barraco também, finalmente Nádia tem uma narrativa pra chamar de sua. Eu vou contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei pra mais um vídeo babadeiro, recheado de muita informação, tudo que tá rolando na Fazenda 15 e você vai ficar sabendo agora. Afinal de contas, a história como aconteceu, quem disse o quê, por que disse, os desdobramentos, os desfechos, as conexões com outras histórias e inclusive com as histórias aqui de fora, você fica sabendo só que eu já contei, então se inscreve, vai. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Eu tô aqui todos os dias, várias vezes ao dia, pra te contar em ordem cronológica como essas histórias acontecem. Chega de ver tudo picado aí pela internet, deixa aqui 10, 15 minutos, eu vou te explicar tudo, fechou? Já vem e deixa o seu like aí pra mim, porque ele também ajuda demais. Olha só, a galera tava falando mal da Jaqueline e a Simeone disse que se ela for pra uma roça, ela sai, tá? Eles estão, assim ó, líquido e certo de que se Jaqueline bater na roça, ela sai. E inclusive começaram a ventilar o nome dela, ela e a Kali tão começando a ficar na mira, tá? E aí a Cariúcha disse assim, como é que as amigas dela aguentam ela? E a Jenny, que também não gosta da Jaqueline, falou assim, olha, até certo ponto depois, não aguenta mais, paciência tem limite, ela força as coisas e não é natural, ela até tá se sentindo segura, porque tá do lado do Raquel e do André, porque ela não tava assim semana passada. E aí a Simeone falou, não, mas se ela for pra uma roça, ela sai, e eu não gosto do entretenimento que ela entrega. Babado, né? Bom, o Chá aproveitou também o dia pra dar um recado pro pessoal. É, ele também resolveu aparecer lá na casa, aqui fora não tem aparecido muito, mas é isso. E ele disse assim, ó, primeiro, pra separar um prato de comida pro Sander, porque ele tá cozinhando e ficando sem comida no final das contas. E depois pra cada um lavar a louça. E aí ele aproveitou o quê? E deu uma alfinetada na Nádia. Que ele tá que tá com ela, né? E aí que ela comeu a louça e não lavou. Ela já falou na hora, ó, eu ia lavar, querido. Eu acabei de comer. Babado, né? Bom, além disso também teve o poder laranja, que foi escolhido pra prova de fogo que aconteceu hoje. E eu vou te contar os detalhes da prova de fogo, os desdobramentos disso tudo, porque teve barraco, tá? Qual foi o poder escolhido? O poderá. Hoje você é... Hoje é você que inventará um dos roceiros na prova do fazendeiro. E é importante porque se no resta um sobrasse alguém dos cria, ia vetar alguém do outro grupo. Mas se sobrasse alguém do outro grupo, vai sobrar eles mesmos. Daí o poder não ia servir de nada. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Bom, aí foi assim, ó. Cada peão pegou uma bolinha e quem pegasse a vermelha tinha que escolher quatro integrantes pra fazer parte do seu grupo, tá? O grupo A era a Alicia que pegou a bolinha vermelha e ela escolheu o Shy Black, a Raquel e a Simeone. O WL, que era o grupo B, escolheu o Tom, Yuri, Laranja e Lily. E a Nádia, que era o grupo C, escolheu o Radamés, Henrique, Jaque e a Kali Fonseca, tá? Bom, eles foram pra lá e enquanto não estavam por lá, o Lucas tava blando e disse que como estratégia não escolheria seus aliados pra prova porque no caso de perder eles iam pra Baia. Então ele não iria escolher. Tá. Nisso, a Jane também ficou chateada porque não foi escolhida por nenhum grupo. A Jane tem uma necessidade, né? Meu Deus do céu, que pessoa carente é a Jane. Ela tem uma necessidade de ser escolhida. E aí ela perguntou pra Alicia, você me acha burra? Porque a prova era relacionada à pergunta, à coisa de escola, coisa que a Adriane Galisteu falou quando deu as dicas, tá? Aí a Jaque disse que o Lucas ficou triste porque a Kali não escolheu na hora do sorteio das bolinhas, escolheu a Lily. Porque tu escolhe uma e chama alguém, né? E aí ele ficou meio chateado. A Kali, meu amor, é até bom ficar por último, ela disse. Bom, aí os únicos que sobraram na casa mesmo foi a Jane, o Sander, o Lucas e a Kaliuxa e o André, né? E aí o resto foi tudo pra prova. E a Jane tava chateadíssima. Aí disse assim, ninguém me ouve nessa casa. Todo mundo me acha burra, a fraca, mas não se enganem. A excluída, a renegada. Para, né? Só um minutinho. Bom, mas daí depois teve barraco, tá? Barraco do jeito que a gente gosta a treta da Márcia e do Sander. Por quê? O Sander não gostou dela ter perguntado quando que a comida ia ficar pronta. E aí os dois trocaram gritos. A Márcia falou assim, ó. Não pode perguntar nada que você sobe a serra? Que saco! E o Sander, aqui não é restaurante não. Só que o barraco, minha gente, a treta, ela continuou, tá? A Márcia falou assim, ó. Você chega dando coice? Hoje você me pegou num dia ruim. E o Sander, também tô num dia ruim. Como se vai ficar pronto se o fogão tá quebrado? E a Márcia, você nunca me responde com educação? Ele baixa esse leão aí? Ama a música. Tá. Mas daí depois o Sander e a Márcia já pediram desculpas um pro outro. O Sander disse que estourou com a Márcia. Porque várias pessoas foram perguntar pra ele a mesma coisa. E aí ele tava irritado com isso e tal. E aí ele perguntou pra ela, vai tomar a minha sopa? E aí ficou tudo bem, tudo certo. Passou a treta, mas teve um bate-bocazinho. Foi bom pra dar uma animada. Só que daí, minha gente, começaram os absurdos também, né? Porque a Jane, a renegada, a excluída, ai como eu sofro, tava falando mais do que devia, falando mais do que a boca, né? Boca de gamela, falou demais e aí deu ruim. Por quê? Sabe o que ela disse? Que o Henrique tá apaixonado pela cariúcha. O Henrique tem namorada. Oito anos. E aí ela falou, ele tá apaixonado. É diferente, ele nessas brincadeiras pegou uma afeição por você, pegou admiração, ele te olha com admiração, você não enxerga. Mas quem tá de fora dá pra enxergar, o olho dele brilha. Se você não fala com ele, ele fica triste pra lá e pra cá procurando. Ele vem atrás de você, pra um homem que tem um relacionamento, não daria entrada pra chegar nesse nível, não. E ela não parou por aí, tá? Ela continuou dizendo que acha que ele tá apaixonado pela cariúcha. E a cariúcha só é coisa da tua cabeça, tá? Eu brinco com todo mundo. E a Jane, não, mas é diferente. Escuta você fazer isso com uma criança de 20 anos, tudo bem. Agora o Yuri, o WL, são crianças. Agora o Henrique, o Henrique não é criança. Ele tem 32 anos. Tá bom, então. É que nem eu iludindo minhas amigas que o contatinho não é boy lixo. Que vai dar certo. Não que o Henrique seja boy lixo, mas iludindo de uma coisa que não tá acontecendo. Cês acham que o Henrique tá apaixonado pela cariúcha, gente? Eu acho que ele tá só sendo gentil. Cês não acham? O que que cês acham? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá. Aí teve a prova de fogo, como eu te contei, né? E aí tava rolando a prova de fogo e era o seguinte. A prova consistia nos três grupos, né? Cinco série A, cinco da série B, cinco da série C e tal. Responderem perguntas de diversas matérias. A Alícia, da quinta série A, escolheu a Raquel pra responder a primeira pergunta. A Raquel acertou. Assim, a Alícia pôde escolher um aluno de outra equipe pra sair da sala. E escolheu o Henrique. E foi isso que deu barraco. Por quê? A Nádia acabou ganhando a prova de fogo e agora ela é a dona do Lampião da Semana. Finalmente, a Nádia vai ter uma história pra chamar de sua. Que até então ela não tinha nada. Se ela não ganhasse essa prova, ela não ia ter mais... Ela ia ficar mais uma semana sem nenhum holofote nela. Finalmente, ela tem alguma coisa pra se pegar. E vai parar de ficar falando sozinha com os bichos, achando pelo em ovo. Coisa onde não tem... Treta onde não tem. Agora, ela vai ter por que brigar. Só que ela não gostou, né? Da Alícia ter tirado o Henrique do grupo dela, como eu acabei de te contar. E não um de um grupão. E aí, a Nádia disse que foi falsidade. Só que a Simeone explicou que a Alícia escolheu o Henrique porque ele seria mais inteligente. Aí, a Simeone falou assim, ó. Foi raciocínio de inteligência. Tinha que tirar os integrantes. O grupão é tudo mais burro. E a Nádia, hum, mas são as máscaras caindo. São as máscaras caindo. São as máscaras caindo. Só que daí teve treta das duas, né? Porque daí a Alícia falou assim pra ela, ah, não sei o quê. Parabéns. E a Nádia, parabéns nada. Você veio atacar logo o nosso grupo. E a Alícia, ué? Ué? É jogo, Nádia? Você tem que entender. Ela começou a falar, né? É jogo, você tem que entender, cara. O Henrique é super inteligente. Você não pode ficar pistola por causa disso. Você vai ficar pistola por causa disso? É sério? E a Nádia, eu tô só vendo as máscaras caindo. E a Alícia, que máscara, Nádia? Você tá louca? Não, você tá louca, né? Você só pode estar louca. Não é possível isso. E a Nádia, eu tô com o olho bem vivo, viu? E a Alícia, você tá louca? Nada a ver, mano. Nada a ver. Henrique era o mais inteligente dos dois grupos. Não tem nada a ver de amizade. É jogo, gente. Ah, dá licença, disse a Alícia, né? Vai tomar no seu look. Daí, depois, né? A Alícia tava reclamando, xingando e tal. E aí, a Nádia disse pra Cali o seguinte. Eu tinha a opção de tirar ela do jogo, mas eu deixei pra ganhar dela. Eu sou competidora, meu amor. Não tô aqui pra brincar. Eita barraco. Bom, aí como é que ficou os moradores da Baia, tá? Os perdedores da prova, a Alícia e o WL, tiveram que escolher do seu grupo o seu companheiro de Baia. E a Alícia escolheu a Raquel e o WL, o Laranjinha, tá? E aí, desse jeito, os moradores da Baia, Alícia, Raquel, WL e Laranjinha. Darlan e Raquel na Baia, juntinho. É o prato perfeito pra dar treta, né? Bom, aí o Black depois tava dizendo pra Alícia pedir desculpas pra Nádia, porque ela é vingativa e pode usar o poder do Lampião contra ela. Nisso, o Laranjinha foi perguntar pra Jenny o que eles estavam falando lá na rodinha. E a Jenny falou que a Alícia e a Nádia brigaram por causa da prova, só que a Laranjinha não acreditou que elas estavam falando sobre isso, tá? E aí o Darlan falou assim, ó, ela não quis falar o que tava desenrolando ali com o Black. Eles estavam falando da gente, sobre estratégia de votação. Se a Simeone não tiver tramando pra botar eu e o Tonhão... E aí o WL, nossa, a da L ia ser muito falsa, hein? Ele tá desesperado, né? Tá... Tá apavorado. Bom, nisso, o César e a Cariú já estavam falando, então, pra ela pedir desculpas pra Nádia e tal, só que pra Nádia não se vingar. Então, eles estavam o quê? Com medo já. Chacota, né? Tá. Aí depois, a Raquel começou a chorar. Por quê? Porque ela tava sentindo que vai pra roça de novo. Ela não pediu pra ser puxada pra baia, né? Enfim, alguma coisa aconteceu ali. E aí falaram pra ela que ela volta. Ela, bom que você vai criando anticorpos. Aí a Raquel riu e disse, ah, anticorpos é ótimo. Então, ela ficou super chateada com essa possibilidade de ir pra roça duas semanas seguidas. E a Simeone e a Jenny tranquilizaram ela, dizendo que se ela for, ela volta. Sim, você não ouviu errado. A Simeone tranquilizou ela. Pra tu ver. Tá. Daí, o Chá e o Black foram lá pra dispensa. E começaram a conversar e tal. E começaram a falar também do jogo, né? Sobre o jogo com a Simeone, a Cariúcha ou a Jenny. Né? Pra eles pararem de conversar com elas sobre esses assuntos. Então, estavam os dois conversando e combinando de não falar mais de jogo com Simeone, Cariúcha e Jenny. Na conversa, essa daí que eles estavam tendo, o Black tava dizendo pras meninas não votarem alguém do grupão, e sim da Jaque, pra não ter perigo da Alicia ser puxada pra baia pelo mais votado da casa. E aí o Black falou assim, ó, a gente vai ter que cancelar essa conversa. Você tá na baia, se a gente não botar um do grupão, eles vão puxar você pra roça. O mais votado da casa puxa um da baia. Eles vão ter medo de puxar a Raquel. Aí a Cariúcha, a gente vota na Jaque. E o Black e a Jaque puxam dos caras. Aí o Black tava repassando pro Chai essa estratégia de votar na Jaque e não no Tonhão, pra não ter perigo da Alicia cair na roça por ser puxada da baia. Então ele tava ali tentando pra o quê? Pra salvar a Alicia, que é uma das aliadas dele, né? Então ele tava conversando isso, falou isso com as meninas e tal. O Black falou ontem, na festa, na sexta-feira na festa, que ele ia votar na Cariúcha. Que só se alguma coisa muito diferente acontecesse pra ele mudar o voto dele. Já mudou. Aí eles foram pra dispensa. E aí o Chai disse que não quer falar de jogo com a Cariúcha. Ele, olha, eu não quero a Cariúcha. Ela tá andando muito com a gente. Aí o Black, mas é isso. A Simeone vai puxar ela sempre pra entrar no bolo. Só se falar pra Simeone que a gente não quer jogar com ela. Ou então a gente cancela a Simeone também. Aí o Chai, olha, acho que pode cancelar a Simeone, ou só conversa, eu não sei. Aí o Chai disse que a Nádia não sabia a resposta da última pergunta, que foi no chute. E aí o Black falou que vai votar na Cari, então, pra salvar a Alicia. E disse que eles estão sendo vistos como bons jogadores. Ele tá com uma vontade de ser apontado como jogador, né? Impressionante. Aí ele disse, ó, eu não queria votar na Cariúcha agora, mas eu voto pra salvar a Alicia. Isso é jogo. O que a gente tá fazendo é jogar, tentar se proteger. Acho que estamos sendo bons jogadores. Tá, que isso daí também não é tanto mentira, né? Porque ele tenta botar uma pessoa que não vai puxar a que ele gosta, até aí tá tudo bem. Bom, o Chai disse também que tá jogando de fato. Além dele, o Black tá jogando, a Alicia, a Simeone e o Radamés. Chai, tu tá jogando? O Radamés tá jogando? Tá bom. Jogando o tempo fora, só se for, né? Aí o Chai falou assim, ó, quem na minha visão tá jogando é o Black, a Alicia, a Simeone e o Radamés. Cinco pessoas. Aí o Black, não, a galera tá muito na emoção. Não viu a Nádia atirando nos nossos? Nós erramos, entendemos o erro. E quando chegou nela, ela atirou um dos nossos? E chegar nela, ela fala que é rá? Não, a gente errou, tem que falar que é rá, mas ela não gosta. Aí o Black disse que o trio realmente errou com a Nádia, né? E nosso objetivo é tirar o grupão, não pode brigar com ele. Foi erro de cálculo e não foi como a gente tava esperando. Mesmo que fosse, era pra gente ter ido no grupão. Não tem justificativa, foi erro nosso. A gente tá combinando pra ir no grupão e não na Nádia. Então eles estavam meio arrependidos de ter, enfim, brigado com a Nádia. Tanto que tavam falando pra ir se lá pedir desculpas, né? Mas isso por quê? Porque se arrependem? Não, porque não querem ser alvo. Daí o Chay falou que conversou com a Raquel e falou pra ela que ela tava sendo injusta com a galera do Paiol porque sempre falaram bem dela. Chay. Sempre falaram bem dela. Aí eu falei, Raquel, fica sossegada porque você não é a minha prioridade porque ela tava falando que a galera do Paiol ia puxar ela. E eu falei, você tá sendo injusta com a gente porque a gente sempre te protege, fala bem de você e você tá longe de ser o nosso alvo. Então tá. Bom, daí a Simeone também comentou sobre a falta de inteligência dos crias, né? E ela disse assim, olha, felizmente ou não, a gente considera que o grupão só tem burro. Ah, mas se toda vez tiver uma dinâmica, tiver essa encheção de saco e a lógica até então era eliminar os mais inteligentes e por isso que você foi no grupo dela. Ela tava conversando a respeito da Alicia, né? Ter tirado o Henrique. E ela feliz ou infelizmente a gente leva em consideração que o grupão só tem burros. Babado, né? Bom, acha que terminou? É claro que não. Por quê? O Lucas disse que tava cansado do politicamente correto do jogo que tá acontecendo. Ele falou assim, ó, Não quero ficar num jogo onde as pessoas vão ficar me segurando. Não tomam nenhuma atitude e ficam julgando a atitude dos outros. Ver de fora é sempre fácil se posicionar corretamente e isso tá me estressando. O jogo tá tomando rumos que é muito politicamente correto. Tá tomando uns rumos que ninguém que pode agir porque sempre vai ficar pensando nos outros. Não quero ficar num jogo onde as pessoas vão ficar me segurando do que eu posso ou não fazer. Eu vou fazer o que eu quiser. É muita gente de fora não fazendo porcarinha nenhuma e julgando quem se posiciona. Vai ser um prolongamento e vai ficar muito chato. Até concordo com o Lucas. Deixa ele soltar o que ele quer soltar e fazer o que ele quer fazer. Deixa o menino viver. É sobre isso, né? Bom, aí a Raquel disse que não cai na desculpinha de colocar alguém na roça dizendo que é forte, tá? Ela falou assim, ó, Toda hora na roça, uma hora você sai. O lema é não caia na roça. Ah, porque eu coloquei você porque é forte e sabe que não sai. Mentira, isso não cola. Colocou por afinidade ou porque era mais fácil de sair. Nossa, hablou, hablou valendo, né? Só que daí, minha gente, qual é o babado? A Márcia Fu, nessa foto aí que você tá vendo, ela prometeu fazer o que puder pra ajudar a Raquel. Márcia Fu, Você não tem nem vergonha nessa sua cara de dizer isso. A falsidade chegou em limites inimagináveis. Ela falou assim, ó, Ó, o que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou tentar. Pode saber. Não faço parte de grupo nenhum. E o que me salva, às vezes, é o Radamés, porque somos parceiros. Bom, nessa conversa, a Raquel ainda discordou da Alicia e disse que é necessário dar um respiro pra roça. Ela disse que achou covardia, que ficou chateada da pessoa que vai pra roça. Ela tem que ter um respiro, que é covardia ir toda semana pra roça, né? Acha covardia todo mundo se juntar e votar numa pessoa só. Aí, uma pessoa que é fraca e todo mundo, sem motivo nenhum, vai votando naquela pessoa. Ela disse que o Lucas não deu motivo pra maioria das pessoas e a maioria votou nele. A Kali, quando foi atacada, uma pessoa com quem ninguém queria fazer grupo. Ela falou que ela não gosta desse comportamento de manada e de irem todos numa pessoa só. E aí, como a gente já esperava, e como o pessoal falou, a Alicia foi lá pedir desculpas, tá? Mas a Raquel disse que é o jogo e que existiam outras pessoas. Ou seja, a Alicia foi pedir desculpa pra Raquel, mas a Raquel não engoliu muito não, tá? E aí, a Alicia, obedecendo o que os amiguinhos disse, fez o quê? Foi lá pedir desculpa pra Nádia. Pra tentar conversar, mas a Nádia não deu confiança pra ela não, tá? A Nádia disse assim, ó, eu já entendi tudo, Alícia. Tá tudo formado na minha cabeça. Mesmo você querendo me prejudicar. Primeiro, eu deixei você e tirei eles. Você colocar a Raquel na baia, cara, ela acabou de votar. Tem o Chay, por que você não colocou ele? A Alicia, ah, mas ele é meu amigo. Eu não colocaria. Daí, nisso, a Nádia pergunta pra ela se ela é pau-mandada. Depois de seguir exatamente o que o Chay sugeriu, que era tirar o Henrique do grupo. E também de ir lá falar com ela, isso que ela nem sabe, né? Aí a Alicia falou, tá, mas isso é uma coisa ruim? E a Nádia, vou te falar. Ah, não sei. Aí a Nádia disse que a Alicia foi na cabeça do Black e do Chay, e por isso, né, eliminou primeiro da disputa. Então, que ela é um pau-mandado. Ela falou, olha, você foi na cabeça dos meninos, do Black e do Chay. Quem foi que falou em eliminar primeiro o meu grupo? Foi consenso? E a Alicia, ninguém. Aí a Nádia, mas eu fiquei sabendo que foram o Chay e o Black. Se você vai no Henrique, você vai em mim. Desnecessário. Totalmente. Porque eu ia deixar pau a pau e pensava totalmente diferente. Aí a Alicia já apelou e disse, ah, tá tudo gravado, você vai ver quando sair daqui, meu erro foi ter ido direto em você. Aí a Alicia se explica, né? Disse que errou, pediu esse perdão pra Nádia, só que a Nádia disse pra ela seguir o coração e não agir com a manada. E aí a Alicia falou, Nádia, você quer entender outra coisa? Eu tô te pedindo perdão pelo meu erro. Não foi no sentido de vamos acabar com a Nádia do jogo. Meu erro foi ter começado com você e eu não devia. Tô te pedindo perdão por isso. E aí a Nádia falou, eu já te falei, lá em cima que tá tudo bem. Só siga o que eu te falei no paiol, o seu coração. Você não é gado, é uma pessoa. Mandou na lata. E a Alicia disse então que cometeu esse erro por ter tomado uma ação rápida e que a Nádia, né, é muito importante pra ela que ela tava arrependida e por isso eu tava pedindo perdão. Eita, que babado, né? Bom, o lance é o seguinte, tá? Daqui a pouquinho tem jogo da discórdia, tem jogo do apontamento, vai render, eles tão por um fio, tem uma galera pistolada. Lucas já prometeu hablar muito contra a Cariuxa e é óbvio que vai ter Xerazade macetando, né? Eu vou tá de olho, vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Eu te espero no próximo vídeo e amanhã, oito e meia da manhã, meio-dia tem live, três e meia da tarde tem live, sete horas da noite tem live, ou seja, é muito conteúdo pra você. Live, vídeo longo, vídeo curto, tudo pra você entender tintinho por tintinho em ordem tecnológica. Espero no próximo vídeo, tá? Até mais, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.